Estava ouvindo essa música nova do Amado Batista Se não for por amor e pensando O cabacinho com uns 15 dias de casado Com uma manhãzinha bem feita de couro Morando numa charca Ele chega do serviço assim Ela toma um banho E deita mais ele numa rede assim Ela vem com o cabelinho moiado assim Daquele shampoo Garnier Frutista de L'Oreal Paris Aí disse assim Vida você aceita uma tigelinha de arroz doce Com pau de canela Aí o cara disse aceito vida Aí ela vai no fogão assim Busca umas caçarolas assim De arroz doce com pau de canela E deita mais o cara na rede E aquele cheiro assim do condicionador do shampoo Balançando assim E a escapazinha da rede fazendo Tchá, 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 tchá E o Amado Batista cantando Se não for por amor É melhor não tentar E me sento assim Eu não sinto mais nada para resistir Oh, paixão É difícil Se não for por amor É melhor... Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá